Música Os gestores do setor de seguros devem estar atentos às inovações e tecnologias disponíveis no mercado. Pois uma verdadeira revolução está acontecendo e a ANS, a sua Escola de Negócios Seguros, através de eventos e de cursos, apresenta em primeira mão formas de como otimizar o seu dia a dia, trazendo para você mais lucratividade. Fique por dentro dos cursos e de nossas lives. Acesse nosso site e inscreva-se em nosso canal. Estamos com diversos cursos rápidos, técnicos e de MBA com inscrições abertas. O Speed Training, por exemplo, é para quem não tem tempo a perder e precisa de conhecimento rápido sobre determinado tema. Temos um que fala sobre InsurTech, para quem ainda não está familiarizado com o assunto. E ainda dentro do tema tecnologia, temos o curso sobre venda e contratos de seguros cibernéticos, introdução à inteligência artificial e muito mais. Conte com a primeira e única Escola de Negócios Seguros do Brasil para mudar a sua vida. Estamos aqui para ajudar você a obter o sucesso que deseja. Agora, prepare-se. Nosso encontro já vai começar. Já vai começar. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. A gente vai ter uma discussão muito rica hoje, muito interessante, sobre inovação, com uma startup de seguros muito, muito promissora. Mas, antes da gente iniciar a live e chamar o nosso convidado de hoje, eu vou ler um disclaimer a pedido da direção da escola. Ao iniciar a transmissão, ressaltamos que os presentes concordam em participar de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso da sua imagem, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da ENS. informamos ainda que as manifestações expressas pelos colaboradores da ENS e seus convidados representam exclusivamente suas opiniões e não necessariamente a posição institucional da escola. Mais uma vez, obrigado a todos, extremamente feliz com a participação de vocês. eu vou chamar agora o nosso convidado de hoje, o Mauro Dancona-Levy, ele é fundador e CEO da 180 Insurance, para a gente iniciar o nosso bate-papo sobre inovação. Olá, Samir, tudo bom? Mauro, super bem-vindo. Boa tarde. Tudo bom com você? Tudo bem. Prazer de receber você aqui no canal da ENS. A ENS tem feito muitas iniciativas, muitos programas voltados à inovação. Eu estou aqui na Sala do Futuro, a gente fez no mês de maio um programa de inovação e seguros com a Universidade de Tel Aviv. Infelizmente, não foi presencial, a gente acabou fazendo aqui na Sala do Futuro. Em setembro, a gente tem um outro programa com a Universidade Nova de Lisboa, ainda está a tempo de a gente se inscrever, e a gente está desenhando aí uma imersão em China, na China, e uma imersão e uma imersão em UK, a gente vai em breve comunicar a todos. Então, muito boa tarde a todos novamente. Mauro, um prazer enorme. Você sabe que a gente fez uma enquete aqui em alguns grupos de WhatsApp e nas bases, e a 180, foi uma das startups mais comentadas, que tem gerado muita curiosidade. Então, a gente tem aí muitas perguntas, a pergunta de um milhão de dólares, a pergunta e, inclusive, tem levantado muita curiosidade e muito interesse de alguns investidores. A gente teve a oportunidade de bater um papo, eu mesmo fui procurado por dois investidores institucionais que queriam contar. Então, a nossa ideia aqui é contar um pouco da história da 180, né? Olá, Maria Helena. Oi, oi, Sami. Eu queria agradecer muito ao Mauro por ter aceito o nosso convite e ao nosso professor Sami que vai conduzir essa conversa. A 180 Graus Insurance é uma empresa que tem, como o Sami falou, não é provocado bastante interesse, exatamente porque eles estão pensando e criando formas de distribuir os produtos de uma forma totalmente digital e inovadora. Então, é o que a gente acredita que será a distribuição de seguros no futuro. O Mauro vai contar para a gente como é essa jornada do produto, desde que se imagina o produto e como é que ele é criado e facilitando, então, a distribuição. E é a nossa Escola de Negócios e Seguros exercendo, então, o seu papel de informar sobre tudo o que está acontecendo no mercado de seguros, principalmente sobre as Instrutex que estão revolucionando o nosso negócio. Essa é a terceira live que nós chamamos de Instrutex Live do nosso circuito de empreendedorismo, que vai buscar trazer para vocês um conhecimento muito próximo de tudo que está sendo feito no Brasil nesse momento. Então, Mauro, de novo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vamos ouvir, então, o que você tem a dizer. Nós temos aí, a sua empresa foi fundada em 2020, não é? Tem atraído bastante atenção do mercado e dos investidores, então, certamente, nós vamos entender melhor as razões de porquê isso acontece. As nossas lives são bastante interativas, nossos alunos, nossos desalunos participam bastante, então, uma boa live para vocês e muito obrigada de novo, tá? Obrigado, Marilena. Legal, primeiro, eu gostaria de agradecer bastante o convite ao Samy, a gente tem conversado bastante aí, acho que é um papel muito legal que o Samy está fazendo, trazendo esse novo mundo aqui para um público, maior, então, obrigado Samy, também, obrigado, enfim, por todo aqui o convite, acho que é um fórum super legal, a gente já tem bastante informação, tanto no nosso site 180S.com.br, quanto no nosso LinkedIn, então, depois da live, se for alguma pergunta, ou se quiserem saber mais sobre a 180, a gente já está com bastante conteúdo, começando a colocar mais conteúdo sobre o que a gente faz, nossos canais, um pouco das pessoas aqui, oportunidades de vagas, então, a gente tenta ser bastante ativo e estamos super abertos aí, mesmo depois da live, para quem quiser conhecer um pouco mais da 180. Que bacana, Mauro. Bom, vamos começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, não só você, mas os outros sócios, falasse um pouquinho da experiência profissional de vocês, e para a gente entrar no tema da 180. Legal, hoje, na 180, a gente tem um pouco mais de 30 sócios, eu chutaria, então, a gente acredita muito no modelo de negócio onde quem está vindo para cá ajuda a construir a empresa e é mais do que justo que ele seja sócio também, mas a 180 foi fundada, como você tinha, quando a Maria Helena tinha falado, no ano passado, em setembro do ano passado, foi fundada por mim, pelo Alex, que vem aí do mundo de seguros, de Mafri, de Zurich, Santander, e estava no Santander antes da 180, e daí o nosso terceiro co-founder é o Franco, que entrou no Nubank um mês antes que eu, e a gente se conheceu lá, chegou a trabalhar um pouco junto no começo, a gente se juntou no ano passado para fundar a 180. Do meu lado, eu tenho graduação e mestrado fora do Brasil, trabalhei um tempo em banco de investimento em Nova York, voltei para o Brasil, trabalhei aqui no mercado financeiro por alguns anos, e os últimos cinco anos antes da 180, estava no Nubank, onde também me abriu muito a cabeça para esse mundo de tecnologia, onde eu vi muita coisa acontecendo, aprendi muito, e comecei a ver uma oportunidade muito grande em seguros, e foi daí que surgiu a ideia da 180. Mas, Semi, me avisa, se já quer que eu entre um pouco e fale mais sobre a 180. Me conta como foi que vocês se juntaram, uniram força para criar a 180. e é super interessante essa história de vocês, dois ex-Nubank, por que vocês resolveram deixar o Nubank, a estrela das fintechs, para entrar no mercado de seguros? Como é que rolou a história de vocês? Legal, boa pergunta. Então, vou dar um passo bem atrás, falando como a gente chegou mesmo do começo. Primeiro, eu e o Franco, a gente vivendo lá o mundo do Nubank, das fintechs, a gente entrou no Nubank em começo de 2016, quando tinha 100 mil clientes, a gente viu toda a revolução que aconteceu no setor, e não só no Nubank, com as startups. Então, do meu lado, eu vi o quão importante foi o papel do regulador em fazer um novo marco regulatório e estar aberto a conversar com novos entrantes para mudar o mercado. Então, o Banco Central, lá atrás, era a agenda BC+, que hoje chama BC Hashtag, eles criaram esse ambiente super propício, onde hoje tem milhares de fintechs, e mesmo essas maiores, uma XP, uma Stone, uma PagSeguro, o próprio Nubank, hoje só existem porque teve um trabalho muito grande do regulador em ouvir as dores de novos entrantes e fazer um ambiente regulatório mais igual para todo mundo. Então, dentro do Nubank, a gente estava sempre olhando outras oportunidades, outras verticais, em determinado momento, eu comecei a olhar pelo Nubank Seguros e comecei a me interar um pouco nesse mundo. Foi nessa época, alguns anos atrás, que eu conheci o Alex, e eu falei assim, pô, finalmente aqui, que bom que eu conheci alguém que tem uma cabeça de inovação dentro do setor seguros, que já está tocando um montão de agenda legal, que participa lá do comitê da CineSeg de inovação, dentro do Santander, tocava o AutoCompara. Então, tinha conversas muito boas com o Alex, assim, e eu, na época, sendo alguém de fora do setor, perguntando, pô, mas por que que não acontece isso? Qual que é a sua dificuldade em fazer isso? A gente tinha boas conversas, assim, de pô, qual que é a oportunidade em seguros? E daí, com o tempo, eu acho que foi ficando mais claro para mim que o momento para empreender no setor de seguros era agora, no caso, no ano passado. Então, o que que foi meio que esse grande marco para a gente, né? Foi justamente, assim, olhar para o mercado onde, como vocês bem sabem, a penetração de seguros no Brasil é baixa, né? E acho que a métrica mais normal de usar é prêmios emitidos pelo PIB do país, então, muitas vezes é mais baixo alguns países da América Latina e tem um potencial, assim, de dobrar, hoje, o que é a penetração de seguros no Brasil. Então, assim, por mais que seja um setor super grande, ainda tem um potencial imenso, inexplorado no Brasil. E a gente começa a olhar o regulador, a tirar muitas amarras que estão, na nossa visão, estavam prevenindo de aumentar essa penetração e aumentar o consumo de seguros. Então, na nossa ótica, seguros estavam um pouco atrás de outros setores como o Fintech, onde teve todo esse novo marco relatório que deu o surgimento de todas as Fintechs. E de uns dois, três anos para cá, com a Solange, com essa nova gestão da SUSEP, é muito evidente para a gente ter uma cabeça do regulador e falar, pô, vamos aqui ajudar novos players ou vamos ajudar os players existentes a fazer uma venda de seguros mais compatível com esse mundo digital. Então, não só o projeto de Sandbox, que é incrível o que está acontecendo, mas N normativas aí que sai quase que toda semana, está deixando a vida das seguradoras, dos corretores, muito mais fácil para a venda digital. Então, olhando esse cenário, onde a gente via, pô, aqui tem um mercado que já é muito grande, tem um potencial de crescer imenso, e agora você tem um regulador muito, assim, disposto a mudar as regras do jogo, vamos falar, aprimorar as regras do jogo, pô, está aqui uma boa oportunidade para a gente empreender. E quando a gente olhava para os incumbentes no setor, as seguradoras, os grandes corretores, a gente via muita coisa que a gente podia trazer com uma visão diferente. Então, assim, hoje é quase que toda empresa que é uma empresa de tecnologia, e é muito fácil você falar isso, mas é o que a gente realmente é, e esse está no nosso DNA. Então, o que a gente acredita muito na 180, é, pô, querendo inovar dentro de seguros, e posso falar um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, mas é muito, assim, você não consegue inovar num setor que é altamente regulado, específico, que demanda conhecimento muito grande, você não consegue inovar nesse setor sem ter pessoas pessoas com experiência e vivência no mundo de seguros. Então, assim, um perfil que eu e o Alex a gente fala muito é, vamos achar as pessoas que são as pessoas inconformadas dentro do mundo de seguros, né? Vamos achar aquelas pessoas que gostam do que fazem, gostam de seguros, mas, pô, que, de repente, hoje, sentem que, no lugar onde elas estão, elas não conseguem fazer o que é o melhor para o cliente, não tem as ferramentas de tecnologia para melhorar o produto, vão trazer essas pessoas que têm uma bagagem muito grande no mundo de seguros e vamos juntá-las com o mundo de tecnologia. Então, aqui, a gente tem um time de quase dez desenvolvedores, são ex-Nubank, ex-multão de empresas top de tecnologia, pessoal de produto, de várias empresas de tecnologias, então, a gente acredita muito em, pô, vamos casar um know-how específico de seguro que você precisa ter com toda essa DNA de empresas de tecnologia. A gente acha que esse vai ser o nosso diferencial e a gente ter uma oportunidade grande no mercado sendo um player que já nasce diferente, porque a gente tem muito essa pegada digital, mas com pessoas aqui dentro que têm um conhecimento muito profundo de seguros. Então, quando a gente começou a olhar, vou começar a falar já um pouco aqui do nosso modelo de negócio, Samy. Legal. E você falou do Alex que fez o Autocompara e o Franco? O Franco, ele chegou a trabalhar no começo dentro lá do Nubank no time de finanças e o Franco foi um dos primeiros engenheiros que ajudou a criar o programa de rewards, de recompensas dentro do Nubank. Então, pensa que era quase uma startup dentro de uma startup. então, o Franco e alguns engenheiros escreveram as primeiras linhas de código do hoje o programa de recompensas do Nubank. E depois o Franco passou por outros times lá dentro do Nubank, times mais internos de produtividade, de plataforma. Então, ele tem uma visão muito boa também de desenvolvimento de produtos com a visão do cliente, mas também de internamente como que criar um time de tecnologia, quais ferramentas, quais decisões técnicas, quais linguagens usar, traz um know-how muito completo para a gente, para a parte de tecnologia. Que bacana, que bacana. E quantos inconformados vocês têm hoje já na equipe? Eu sempre perco a conta, mas eu diria que é 35 pessoas e esse mês a gente está com quatro pessoas entrando, dois novos engenheiros, uma pessoa de seguro, nova no jurídico e uma de RH. Então, assim, o time tem crescido de duas a quatro pessoas por mês, mas hoje estamos perto de 35 pessoas aqui na 180. Que bacana, que bacana. Bom, estão perguntando aqui se a 180 é uma seguradora ou uma corretora, então agora conta um pouco do modelo de negócios e como que vocês pretendem mudar a forma de distribuir e consumir seguros no Brasil dentro dessa proposta de valor. Legal, você falou aí para, esse é meio que o nosso objetivo ambicioso, então a gente acha que a oportunidade é gigante dentro de seguros que a gente quer transformar o jeito de distribuir e consumir seguros que é uma coisa assim super grande mas que a gente acredita que realmente é possível. Hoje a nossa figura jurídica é de um corretor, então a gente não é uma seguradora, a gente acha que eventualmente pode ser que a gente queira ser uma seguradora, mas hoje a gente de fato é uma seguradora, uma corretora. O que é o nosso modelo de negócio e qual que é a nossa grande aposta aqui? A gente vê hoje no Brasil empresas de tecnologia ou que tem um relacionamento digital com seus clientes muito boas em diferentes setores, a gente pode dar alguns exemplos de clientes nossos que já são públicos, que tem um ótimo relacionamento com cliente e às vezes vendem imóvel, vendem outros tipos de serviços super complexos e gostariam de oferecer seguros como parte daquela experiência que ela tem com o cliente. Então, o que é, mas também não tem um know-how de venda de seguros. Pô, como é que funciona? Qual que é o tipo de seguro? Qual que é o ramo? Qual que é uma seguradora boa para eu ir? Me ajuda a descobrir aqui com a base de clientes o que eles querem? Qual o tipo de seguro? Então, o que a gente faz, o nome bonito é Insurance as a Service. Na prática, o que que isso acontece? A gente conversa com uma empresa que tem um relacionamento lá com o cliente e fala assim, pô, qual que é o seu business? Qual que é o seu interesse? Quais são as oportunidades de venda de seguro aqui, embutidas na jornada do seu cliente? Então, é um termo que tem muito falado fora do Brasil, que é o Embedded Insurance, né? E para a gente... o Embedded Insurance é o nosso Affinity no mundo digital agora, né? Correto, é uma evolução do Affinity, assim, e na nossa cabeça é, eu vou vender o produto de seguro no momento que a pessoa precisa, através do canal correto e um canal que ela confia, nesse caso, são esses nossos parceiros que a gente chama. Então, a gente vai lá, ajuda esse parceiro nosso a pensar qual que é o produto de seguro que ela pode vender para o cliente dela, depois a gente toca todo o processo de negociação com as corretoras, a RFP, né? Então, a gente faz um processo, ó, você quer vender seguro residencial, a gente recomenda falar com essas e essas seguradoras, vamos fazer uma, pedir uma proposta para eles nesses termos, são essas coberturas, isso que a gente acredita, a gente monta todo esse pacote para o cliente, apresenta para as seguradoras, recebe essas propostas, apresenta para o cliente, no momento que ele escolhe ali uma dessas opções, a gente fala para o cliente, ó, você não precisa ir lá e se integrar em cada seguradora, muitas vezes é um processo muito moroso, muito complicado, a gente fala, pô, a gente faz essa integração e a gente te dá aqui todas as APIs para você se conectar com a gente super fácil, então fala aqui com o nosso time de engenharia, com o Frank e com todo mundo, a gente vai te dar essa conexão, então só nisso as empresas ganham três a seis meses no processo de venda de seguros e daí, pô, a gente pode fazer o produto com a sua marca, então olha que legal, você não vai vender um produto que na ótica do seu cliente é de um terceiro, a gente pode fazer um white label com o seu nome, a gente cria toda a identidade visual para você, o nosso time de marketing faz a policy nova, material de condições gerais, o welcome kit, tudo com a cara desse nosso parceiro, a gente cria uma régua de comunicação, então o cliente vai receber lá o seguro e depois tem todo um plano de comunicação depois, a gente faz o próprio atendimento, então a gente pode te dar a segurança de como o seu cliente está sendo atendido, você não está perdendo o seu cliente dentro de uma seguradora, a gente vai atender seu cliente, a gente vai alinhar com você todas as expectativas, então o seguro passa a ser uma extensão do relacionamento que aquela empresa tem com o cliente e não só, pô, quero vender seguros aqui para aumentar minha rentabilidade e tirar mais dinheiro do meu cliente, e aí se você quiser eu posso dar um exemplo específico de um case desse que talvez deixe mais tangível assim, todo esse processo. Eu achei interessante que vocês estão participando em praticamente toda a cadeia de valor exceto a subscrição que obviamente é a seguradora que vai tomar o risco, que vai fazer, mas vocês estão fazendo atendimento, vocês estão criando peças de marketing, enfim, esse sempre foi um papel do corretor que em função até dessa evolução tecnológica, as companhias foram criando canais de atendimento e autosserviço e o corretor foi deixando de fazer essa função. Quando eu comecei na indústria o corretor até ia cobrar cheques você vê que eu sou bem antigo aqui. Então, a proposta de vocês é participar mais na cadeia de valor inclusive no atendimento interessante. Exatamente. Então, hoje assim... Hoje na nossa proposta de valor é exatamente isso, a gente talvez assume muito mais papéis e responsabilidades do que uma figura de um corretor tradicional, mas quem está tomando o risco de subscrição daquela... daquele determinado produto é a seguradora. Então, uma coisa que hoje a gente ainda não faz, ainda mais que a gente é um corretor, é tomar o risco atuarial daquele seguro. Mas, assim, o que a gente acredita é que a gente está aqui criando novas verticais de venda de seguro e a gente acha que não é necessariamente um winner takes all. Então, não é que, pô, a gente acredita que agora as pessoas só vão comprar seguros através de canais digitais com os nossos parceiros. A gente acha que os canais tradicionais vão continuar a existir e eles vão precisar se reinventar. a gente vê até o mundo de corretores tradicionais como potenciais clientes nossos, que a gente adoraria criar ferramentas para empoderar esses corretores para ter uma venda digital e conseguirem ter um relacionamento melhor com o cliente deles. Mas a gente vê hoje como a gente está abrindo novas frentes de distribuição no mundo digital. E acho que um exemplo que a gente pode dar disso, que também é público, então é super ok falar, é com a Loft, a empresa no ramo imobiliário que compra reforma e vende apartamentos e ela também tem um marketplace de imóveis. Então, o que a gente, ali na nossa proposta inicial com a Loft, a gente falou, olha Loft, você tem um relacionamento com o cliente ótimo, então o NPS da Loft é altíssimo, os clientes amam comprar apartamento pela Loft, você vende um produto super complexo, comprar um imóvel no Brasil não é tarefa fácil e mesmo assim você dá uma experiência boa, e olha aqui a penetração de seguros residenciais no Brasil é baixíssima. Então, muitas vezes o cliente está ali comprando o maior ativo dele, tendo uma experiência ótima com a Loft e, putz, não necessariamente ele está comprando seguros. Então, que tal você Loft oferecer para o seu cliente como um atrativo de comprar através da Loft que você vai dar como benefício um seguro residencial por um ano. E daí, olha que legal, Loft, além do cliente ir lá transacionar, comprar um apartamento e ir embora, agora ele vai ter um produto da Loft que pelo menos um ano ele vai continuar interagindo com a marca Loft. E, obviamente, antes desse um ano a gente vai trabalhar para renovar esse produto e fazer com que o cliente continue sendo um cliente desse seguro residencial. E daí, o nosso time de marketing, primeiro que o nosso time de seguros fez esse processo de RFP com as seguradoras e aí falando assim, putz, o imóvel da Loft são apartamentos em grandes centros urbanos, então vamos pensar aqui num pacote de coberturas que faz sentido, faça sentido para a Loft. Pô, e uma das dores que a gente via assim das pessoas que usam seguro residencial é a questão da assistência, porque você contrata um seguro residencial, mas muitas vezes você acaba não interagindo e você acaba usando as assistências, que são ótimas, mas muitas vezes é complicado, eu posso usar dois chaveiros, desentupir três ralos, três metros de calha e fica uma grande incerteza, assim, tipo, o que de fato eu posso usar. Então, a gente bolou um sistema de pontos que é único, que é muito simples, então a gente identificou lá pacote de assistências para quando uma pessoa se muda para o apartamento, que a gente sabe que alguém está comprando imóvel, depois para a manutenção do apartamento e depois para emergências, as pessoas têm 100 pontos, e falam, está aqui o cardápio de assistência, você escolhe, quer usar o chaveiro dez vezes, pode usar dez vezes e se esse é o benefício que você quer da assistência. A gente só tem um canal de contato com a 180, ou seja, pode ser e-mail, telefone, WhatsApp, mas você manda um WhatsApp ali, a gente tem um time que a gente chama de concierge que vai tocar todo esse problema para você, ou me fala o que você quer de assistência que o nosso time vai buscar para você, me fala se você teve um sinistro que o seu concierge vai resolver para você, então, e a gente também faz uma coisa que vai de desencontro, assim, ao que existe hoje no mercado, é que é incentivar as pessoas a usarem as assistências, então, muitas vezes, a gente sente que os seguradores vendem um pacote de assistências, mas não sinceramente querem que as pessoas usem, porque isso tem um custo, e a gente, ao contrário, a gente quer que as pessoas usem aquelas assistências para enxergarem o valor do seguro que elas estão contratando, então, quando você compra um apartamento na Loft, passaram-se 30 dias e você não acionou nenhuma assistência, a gente, você vai receber um e-mail e fala, pô, faz 30 dias que você recebeu seu seguro residencial Loft, Powered by 180, pô, lembre-se, essas são as assistências que você tem disponível, pô, no momento que você quer usar, entre em contato através do WhatsApp, e-mail, telefone, o que você preferir, e a gente vai resolver o problema para você e buscar essa assistência. Então, quando chegar aquele final de 12 meses, em vez de eu ligar lá, essa é a primeira vez que ele vai ouvir falar da 180, do seguro, ele vai assim, putz, eu quero renovar meu seguro residencial, além de estar protegendo aqui um ativo meu, pô, eu recebi aqui vários e-mails, usei o processo, o serviço de assistência deles, tenho uma ótima experiência, a gente também já tem um time de data sites que começa a fazer um montão de coisa interessante, então, pô, que tal a gente analisar, teve uma chuva forte na cidade de São Paulo, no dia seguinte, vamos disparar um e-mail falando, lembre-se, você tem essas assistências que podem te ajudar, então, todas essas são coisas que a gente vê como evolução do produto, e aí que a gente fala, né, a gente está mudando a forma de distribuir seguros, porque agora, onde você compra seu imóvel, você já pode sair com o seguro contratado, e a gente também está transformando a forma de usar os seguros, e deixando aquela coisa obscura, que ninguém confia, será que eu posso usar isso, ou não posso, como tipo, tá aqui sua policy, pô, me use, esses são os serviços que você tem, pô, se tiver algum problema, feedback, fala com a gente, mas a gente quer realmente que o cliente entenda o benefício de ter um seguro contratado pela Loft, pela 180, então, acho que esse é um exemplo legal. é um exemplo legal, e acho que essa contratação do seguro no ponto de vendas é uma tendência de seguros embarcados, o embedded insurance, como você falou, é uma grande tendência, principalmente agora no mundo digital, e além do residencial, Mauro, o que vocês têm aí no portfólio? Hoje, assim, as áreas de foco que a gente tem aqui dentro da 180, o que a gente chama de imobiliário, onde está dentro o residencial, a gente tem a área de vida também, que a gente tem um produto de vida corporativo, parceria com a Caju e com a Pico, e a gente também tem uma vertical nossa que a gente chama de crédito e consumo, ali, muito voltada para os, talvez, os varejistas, que esses têm uma demanda um pouco diferente, que é, pô, eu já vendo seguros, entendo muito do produto, mas, putz, agora eu estou evoluindo o meu modelo, estou lançando um wallet, quero mudar a forma de ofertar meu seguro, quero ter mais controle aqui sobre a oferta, pô, 180 vem aqui me ajudar para eu ter mais controle do que eu estou ofertando. Então, essas são, assim, grandes linhas, as três verticais hoje que a gente trabalha, a gente tem cinco clientes já rodando e aí alguns clientes bem legais que a gente tem no pipeline para lançar nos próximos meses. Legal. Antes de falar de investimento, de funding, conta para a gente na perspectiva do empreendedor, como é que foi para você ter esse trade-off do modelo de negócios de focar no B2B e não ir para o B2C? Como, assim, na visão de vocês como empreendedores, por que o B2B? Eu acho, assim, na nossa cabeça pareceu meio óbvio, assim, no sentido de hoje os seguros, a gente falou, tem uma penetração muito baixa no Brasil, então, grande parte do público brasileiro ainda não conhece, não contrata, não tem seguros no dia a dia, então, na nossa cabeça, impôs, sou uma empresa digital, onde minha vantagem é fazer uma venda digital. Para eu fazer essa, ensinar alguém sobre um seguro de forma digital, teria um custo muito alto, o que a gente chama de um CAC alto, um Customer Existing Cost, um custo de adquirir cliente alto, justamente porque as pessoas não conhecem, não contratam, não é do dia a dia. daí o seguro também é um produto onde, mesmo com toda essa nossa vontade de fazer um contato mais proativo, é um produto onde você interage menos do que uma conta digital, um cartão de crédito, uma coisa a mais, outros tipos de serviços. Então, a gente vê o caminho do Direct to Consumer, né, o vender direto para o consumidor, existe uma oportunidade, mas a nossa ótica é uma oportunidade de cara onde custa muito para você escalar. Então, acho que hoje você vê no Brasil boas insurtex, ali tentando desenvolver produtos inovadores, mas que ainda tem esse desafio de escala. E na nossa ótica, pô, deixa eu pegar carona aqui em uma empresa que já tem milhares e a gente tem milhões, acho que a gente mapeou aqui os clientes, os parceiros que a gente tem hoje são, tem mais ou menos 40 milhões de clientes, deixa eu pegar uma carona neles aqui que já tem um relacionamento com o cliente, que já falam com o cliente naquela determinado assunto, e deixa eu ajudar eles a vender produtos de seguros, de assistências para aquele cliente deles no momento que ele precisa. Então, a gente vê isso como um caminho muito mais, não diria fácil, mas que faz sentido para a gente ganhar a escala mais rápido do que, de repente, no direct to consumer? Eu acho que faz todo o sentido, porque esse desafio que você comentou do custo de aquisição, de criar uma marca direto para o consumidor, os grandes unicórnios de seguros estão enfrentando o mesmo desafio, a atingir a escala que você precisa é um grande desafio. Então, acho que faz todo o sentido o B2B2C nesse contexto. E bacana. Mauro, conta para a gente a origem, o sentido do nome 180, qual o sentido para vocês, o significado? Legal. no começo a gente tinha outro nome, na hora de registrar a empresa, a gente viu que já tinha outra corretora de seguros com esse nome. E eu, Alex e o Franco, a gente estava com aquele nome, mas não era a nossa primeira opção. Você sabe quando está todo mundo meio que estamos com esse nome, mas não gostamos, mas vamos com ele e tal. E daí a gente viu, já existe uma corretora com esse nome. E daí a gente falou, pô, eles já tem uma pegada mais tech e uma coisa diferente. Nessa época a gente já estava escrevendo o nosso manifesto que está lá no nosso site, fala um pouco do que a gente acredita, do que a gente quer ser. E lá a gente tem uma coisa muito forte que é o Be Client. Então, pô, se coloque no lugar do cliente. Então, você não está desenvolvendo um produto para outra pessoa, você está desenvolvendo um produto para você mesmo que você consumiria. então, o que você quer como um cliente? E daí, nessa, eu estava mostrando esse manifesto para um amigo meu e ele me ligou, assim, e nem pedi para ele a opinião sobre o nome. Ele me ligou e falou, putz, adorei o manifesto de vocês, vocês têm que usar o nome 180, porque, pô, é isso que vocês estão trazendo, é a visão do cliente, é uma visão diferente para os seguros. Daí ele falou, putz, 180? Eu falei, nossa, eu gostei. deixa eu testar com o Alex e com o Franco aqui, ver se eles gostam. E eles adoraram. Então, para a gente foi muito legal, porque eu acho que essa questão do número é diferente, né? Então, uma corretora que tem um número, a gente é 180 corretora de seguros limitada, e mostra um pouco do que a gente acredita, que é justamente, pô, vamos trazer uma perspectiva diferente para o setor, que é essa visão be client, né? O que o cliente deseja. Então, assim, na hora que a gente falou 180, foi meio que unanimidade entre a gente, casa muito com o que a gente acredita. Dá um pouco desse ar de tech que a gente gosta também, então acabou que foi um... que foi um nome que funcionou super bem para a gente. E quanto de participação esse seu amigo tem na 180? Nada. Ele vai ganhar uma camiseta um dia da 180. Está gravado a live, viu, Mauro? O Breno Cora aqui, um grande corretor de Porto Alegre, está dizendo que 180 sai de uma ponta e vai para outra, né? Também tem esse sentido. Legal. E o Breno também está fazendo uma pergunta que eu achei bastante interessante. Como que vocês vão lidar numa situação que o corretor ele traz um produto novo, digamos um desenho de produto inovador para o mercado e um flaco com a 180? Como é que vocês vão lidar com a questão de direitos autorais? Enfim, como é que seria um modelo de negócio com um corretor de seguros, por exemplo? Sim. Acho que a gente nunca chegou a pensar como seria a questão dos direitos autorais, mas hoje, inclusive, a gente trabalha com uma corretora de seguros, a PIPO, corretora de seguros, que ela faz a venda de planos de saúde, e a gente tem um contrato de co-corretagem com eles. Então, assim, a gente vê, sim, a possibilidade de desenvolver produtos juntos com corretores e precisaria perguntar para o meu jurídico, para a Renata, como é que seria essa questão de direitos autorais, mas em termos de modelo de negócio, algo que não só a gente acredita como a gente já faz hoje. E acho que é uma das coisas que eu falei. A Renata está acostumada a trabalhar com os corretores, então... Exatamente. Esse esforço. E hoje, como eu falei, a gente tem três focos de verticais, e a gente adoraria abrir mais frentes, mas hoje a gente é uma empresa de crescimento que um dos nossos maiores desafios é justamente o foco. Então, a gente adoraria, a gente teve uma grande oportunidade, como eu falei no começo, de, em um segundo momento, criar ferramentas para os corretores para a venda de seguro, sabe? Então, como é que é hoje o CRM, como é que um corretor, enfim, tem várias dores que a gente conhece conversando com corretores e, de repente, a gente poderia trazer uma solução ali tecnológica para auxiliar na venda. Mas também essa parceria pode se estender para a criação de produtos. É algo que a gente está super aberto. Bacana, bacana. Vamos falar de investimento? Acho que tem uma pergunta aí que não quer calar. Vocês tiveram um investimento semente, de 8 milhões de dólares. Na minha visão, isso é um desafio em qualquer mercado, seja mercado maduro, mercado mais maduro ou em mercados inogentes como o nosso. é o que levou esses investidores a investir em vocês? Boa pergunta, Samy. Eu acho assim, primeiro, tem um pano de fundo que é assim, o setor de tecnologia no Brasil nos últimos, diria, 8 anos tem evoluído muito rapidamente. Então, hoje você já tem uma leva de empresas bem estabelecidas e não falo só de Nubank, mas tem algumas dezenas de empresas que conseguiram crescer com empresas de tecnologias, com fundadores, foram lá, trouxeram uma nova visão e com tecnologia conseguiram atrair algum sucesso dentro dos seus respectivos setores. Então, em geral, hoje no Brasil tirou aquela questão, será que é possível criar uma empresa de tecnologia brasileira de sucesso? E acho que hoje a gente tem N cases de Nubank, de PagSeguro, de Stone, de Melius, de, enfim, um monte de empresa aí, uma Vtex, uma Hotmart, enfim, tem muitas empresas de sucesso. Então, assim, isso abriu o olho de investidores, não só brasileiros como estrangeiros, para, pô, o Brasil é um país gigante, cheio de oportunidade que, com cenário econômico, político, de um jeito ou de outro, tem ali uma massa de pessoas que consomem diversos produtos e tem, sim, uma oportunidade e vários cases de sucesso de empresa de tecnologia. Então, acho que isso é um marco muito grande que começou a desenvolver esse, o setor de tecnologia em geral. E daí, eu acho que o sucesso de fintech também serve como, assim, um exemplo do que pode acontecer em seguros. Outro setor, outros desafios, outros players, mas o que tem de parecido que são setores regulados, grandes, que têm uma oportunidade muito grande com essas mudanças que eu falei de regulamentação, de cada vez mais digital, então, quantas pessoas um ano e meio atrás não consumiam, compravam através de e-commerce e com a pandemia passaram a comprar. Então, cada vez mais pessoas consumindo de forma digital, então, abriu uma oportunidade muito grande para seguros. E daí, eu acho, assim, o que a 180 traz de diferente, acho que é um time de fundadores que era muito complementar, né, então, o Alex traz uma bagagem incrível de seguros, que é essencial, se você vai entrar no ramo de seguros. O Franco traz uma bagagem muito grande de tecnologia, de o que construir, como construir, como atrair talento. e eu trago também essa vivência de ter participado ali desse crescimento do Nubank na parte financeira e estratégica e acho que a gente se complementa muito bem. E, assim, a oportunidade que a gente vê e que os investidores acreditam é que a gente vai conseguir atrair um time muito bom, que acho que, assim, hoje, já que a gente tem mais orgulho aqui com fundadores da empresa é as pessoas que a gente tem conseguindo atrair, porque, no fundo, o sucesso da 180 não é Mauro, Alex e Franco, é todo o time aqui de sócios que a gente tem que faz a gente se multiplicar e são muito melhores que a gente. Então, eles viram na gente essa complementaridade e essa habilidade de atrair talentos e acho que essa ambição de criar algo muito grande dentro de um setor que tem muita oportunidade. e aí, com um modelo de negócio diferente, de novo, acho que tem espaço para vários tipos de modelos de negócio, mas com um modelo de negócio diferente que na cabeça deles faz sentido. Então, a gente atraiu não só fundos brasileiros, como também fundos americanos que investem em empresas de seguros, fintechs, unicórnios no mundo inteiro que viram na 180 no mercado brasileiro essa oportunidade grande. Que bacana, que bacana. Tem uma pergunta aqui do Guilherme Cardoso, tem alguma insurtech estrangeira que é modelo ou referência para vocês? Acho que tem várias. Então, assim, como a gente está em algumas linhas de negócio, acho que dentro de cada linha de negócio tem algumas que a gente gosta bastante, então acho que talvez a mais famosa é a própria Lemonade que eu acho que traz muita coisa interessante não só dentro dos ramos de atuação dela, mas como mudar o produto de seguros. A gente gosta bastante da Ripple dentro do seguro residencial que também é uma startup de um israelense nos Estados Unidos que acabou de fazer o IPO através de uma SPAC. Tem a Root, tem a Metro Mile no setor de auto que a gente gosta bastante. daí acho que nessa parte de mais talvez Insurance as a Service tem uma que chama Sure App que a gente acha bem interessante. Na Europa tem uma que a gente conversa que chama Seina que é uma francesa. Tem uma que a gente gosta em garantia estendida que chama Clyde que a gente gosta de conversar com eles que é muito legal. Eles fazem ferramentas para e-commerce venderem garantia estendida para os seus clientes. Então assim a gente se inspira em muitas Insurtex mas eu não diria que o nosso é necessariamente espelhado em uma específica mas essas são algumas aí que a gente gosta e olha como referência dentro de determinadas áreas. Legal. Quer dizer em cada segmento vocês pegaram algumas referências e são boas são boas as referências são muito boas as referências. E me conta uma coisa na relação de vocês com a procuradora o que é mais desafiador hoje? Seria estrutura seria estrutura tecnológica seria produto enfim aonde se é que existe enfim se é que tem essa esses desafios esses pontos mais de dificuldades. Sim acho que hoje assim tem um desafio que a gente tem com as seguradoras que é justamente de customizar os produtos para a necessidade do nosso cliente então naquele exemplo volto para a Loft a gente fala pô é um apartamento uns grandes centros urbanos quero tirar essa cobertura mudar isso etc então é um processo que é novo para as seguradoras elas estão mais acostumadas a pô esses são os produtos de prateleira que eu tenho aqui e é isso que eu tenho mas enfim a gente vê uma vontade delas em sair desse modelo de pega que eu tenho na minha prateleira eu acho que muitas delas também tem avançado muito na parte de integração e de APIs só que a gente vê que talvez muito mais o foco dessas seguradoras ter API etc é no alto que talvez é um setor que desenvolveu mais rápido então a gente vê customização de produto integração como dores mas aí também a gente vê que as seguradoras enxergam que a gente faz aquela ponta final que elas têm dificuldade então pô como é que eu vou me conectar num aplicativo fazer uma emissão de certificado hora a hora pois são projetos super complexos dentro de uma seguradora que a gente consegue fazer relativamente fácil então assim a gente tem desafios no nosso modelo de negócio com a seguradora mas ela também vê elas vêm na 180 como uma empresa que vai abrir novos canais pra eles sabe então a gente vê assim uma vontade grande do lado delas na medida do possível de trabalhar com a gente e tentarem flexibilizar o modelo de negócios que eles têm atualmente eu acho que o mundo ideal acho que a gente está caminhando pra isso e a SUSEP tem fomentado essa modularização da oferta de seguros enfim no mundo ideal você vai ter módulos de coberturas e o próprio cliente ele monta o lego dele dentro desse dentro desse contexto e vocês têm a tecnologia pra fazer essa oferta Exatamente E Mauro a gente já está chegando no nosso no nosso tempo como como que você vê qual é o roadmap de vocês para os próximos cinco anos como é que vocês enxergam a 180 daqui a cinco anos Boa pergunta acho assim cinco anos ainda mais Estou pedindo para uma startup é uma eternidade a gente brinca que em startup é ano de cachorro o ano equivale a sete daqui um mês e meio a gente faz nosso aniversário de um ano e parece que a gente está aqui há sete anos já de tanto que aconteceu de tanto que evoluiu e muitos aprendizados então assim acho que o que a gente vê é justamente essa possibilidade do consumo de seguros está muito presente no dia a dia do brasileiro então a gente acredita muito a gente vai lançar um produto nas próximas semanas seguro intermitente produto liga e desliga então é uma cobertura de uma hora de 49 centavos que segundo o Alex eu acredito é o seguro mais barato do Brasil é uma coisa super inovadora então assim daqui a cinco anos eu acho que a gente vê a 180 como sendo a empresa que vai trazer seguros para o dia a dia dos brasileiros e daí quem sabe em cinco anos a gente já está fora do Brasil mas a princípio no Brasil então a gente quer trazer os seguros para o dia a dia para as pessoas usarem ofertas customizáveis passos de entender com bom atendimento que o pós-venda é fácil então a gente tem uma coisa muito forte aqui que é vamos fazer o básico bem feito vamos fazer um processo de contratação bom de endosso bom de cobrança bom então a gente daqui a cinco anos eu acho que a gente quer estar em toda a vida do brasileiro em várias verticais e realmente assim quando você fala putz eu preciso contratar um seguro eu preciso de uma coisa super fácil aqui que seja uma solução um seguro uma assistência que está sendo trazida ali para o cliente pela 180 muito bacana muito bacana estou tendo aqui um monte de comentários parabéns seguro precisa muito disso para crescer no Brasil o Ivan interessante proposta de valor não realmente muito interessante Mauro para a gente deixa eu ver se tem uma mas para a gente ir concluindo qual é o conselho que você daria para um empreendedor que quer entrar hoje em seguros vocês como empreendedores bom eu acho assim na minha ótica acho que está só começando assim a oportunidade assim empreender em seguro já acontece há muito tempo no Brasil acho que os corretores são um grandíssimo exemplo de empreendedorismo dentro do mundo de seguros mas eu acho que agora está abrindo muitas novas muitas possibilidades dentro do mundo de seguro sabe então acho que é é um momento muito bom para empreender dentro de seguros então falando se você quer empreender em seguros na minha ótica é um ótimo setor para estar entrando agora e eu acho assim eu gosto de falar que sempre que empreender não é tomar riscos é saber é saber tomar riscos né então assim você olha grandes histórias de empreendedores não é que ele um dia jogou tudo pro alto e falou vou empreender pô eu tive uma ideia eu pensei eu fui atrás eu analisei de repente continuei trabalhando e fui amadurecendo essa ideia no paralelo até eu me sentir confortável em achar o sócio certo então acho assim fiz alguns testes estou ok e eu acho assim traga pessoas que te complementam e que vão te fazer ir mais longe então essa talvez seria minha recomendação aí para quem quer empreender e quem e outra recomendação se você quer empreender em seguros a gente está com várias vagas abertas na 180 se você entrar lá no nosso site 180s.com.br ou no nosso LinkedIn tem ali acho que 13 vagas abertas então a gente está com muita oportunidade aqui dentro da 180 como eu falei a gente tem muitos sócios aqui dentro da 180 então a gente também acredita que para quem quer empreender a 180 é uma ótima possibilidade que legal que legal olha cheio de parabéns então vocês estão realmente vai ser um sucesso esse empreendimento a gente vai a Sônia está comentando que é importante que essas cabeças arejadas empreendam competentes de forma arrojada na nossa economia então sucesso Mauro muito obrigado mais uma vez parabéns pelo projeto sucesso para todo todo o time da 180 e a gente fica em contato obrigado para todos os participantes é sempre uma uma honra estar com vocês obrigado Samy e Maria Helena pelo convite é um prazer a gente está super aberto aqui a falar um pouco mais da 180 e de novo sigam a gente lá no LinkedIn que tem bastante conteúdo legal para quem quiser acompanhar a gente e ver o que vem de novidade aí pela frente maravilha pessoal muito obrigado um abraço a todos e até breve até a gente tem na semana que vem mais uma live com o Rony e no dia 23 mais uma startup uma surpresa que a gente vai anunciar nos próximos dias super obrigado um abração pessoal tchau tchau abraço tchau 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 tchau